E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu gostaria de trazer para vocês, mais uma vez, trechos de grandes investidores. E nessa vez o investidor escolhido é Luiz Alves Paz de Barros, um dos investidores mais queridos aqui do nosso canal. E se vocês estão estranhando as edições desse vídeo, como o vídeo está sendo mostrado para vocês, é porque o meu editor de vídeos e o meu computador estão passando por problemas. Então eu tive que utilizar um editor mais simples online apenas para quebrar o galho. Como vocês perceberam, já fazem alguns dias que eu não posto vídeo devido a isso. Então para quebrar o galho eu estarei fazendo durante um tempo edições por esse editor online. Portanto, a qualidade do vídeo não vai ficar tão interessante que nem dos outros vídeos. Mas espero que seja um vídeo informativo e espero que vocês gostem e se informem com esse vídeo da mesma forma. Eu conseguirei trazer os trechos dos grandes investidores da mesma forma. Eu conseguirei gravar e dar a minha opinião, minha análise sobre esses trechos. Mas infelizmente não conseguirei trazer uma edição muito sofisticada, digamos assim. Enfim, o assunto desse vídeo são os erros dos investidores que estão começando na Bolsa de Valores. Eu aposto que todo mundo aqui do canal já cometeu erros graves como investidor. Todo mundo já concentrou demais em uma empresa só e acabou tendo prejuízos grandes. Todo mundo já investiu em empresas de turnaround que nunca dão certo, só tem promessa e o prejuízo nunca some e o lucro nunca aparece no caso. Todo mundo já fez diversos erros como os investidores. E a gente tende a pensar que a gente está muito distante dos grandes investidores e que eles não cometem os mesmos erros. Quando, na verdade, às vezes eles cometem erros até mais graves do que a gente. E o investidor escolhido nesse vídeo, Luiz Alves, não é diferente. Assim como Lírio Parisotto, que teve que perder muito dinheiro até aprender a ganhar dinheiro na Bolsa, Luiz Alves não foi diferente. Quando ele estava começando a investir na Bolsa de Valores, surgiu uma oportunidade que, na verdade, era uma grande cilada. E o nome dessa empresa era Belgo Mineira. Luiz Alves estava muito empolgado com a oportunidade que surgiu e, devido à queda que a empresa estava apresentando, ele viu como uma grande oportunidade de compra. E muitas pessoas que eu conheço têm a mesma visão. Muitas pessoas viram grandes oportunidades em empresas que caíram bastante e estão até hoje presos, como a Oi, como a IRB, enfim, diversas empresas que sempre prometem que vão se recuperar e acabam nunca se recuperando. O investidor vai só aumentando o prejuízo ao longo do tempo e perdendo tempo enquanto podia estar investindo em outros ativos. E Luiz Alves aconteceu a mesma coisa com a Belgo Mineira. E olha que a Belgo Mineira era uma empresa conceituada e muito valiosa naquela época. Uma empresa muito conhecida e com um peso significativo no índice Bovespa. A empresa estava caindo, ele não sabia o motivo da queda e resolveu aproveitar e investir na empresa. Aconteceu que, no mesmo pregão, as ações que estavam mais ou menos em termos proporcionais R$ 20,00, caíram para R$ 4,00 no mesmo pregão. E ele ficou com prejuízo de mais de 60% com todo o seu patrimônio, inclusive o dinheiro do mês, já que ele concentrou todos os seus recursos na Belgo Mineira. E ele ficou preso durante dois, três, quatro anos até sair no zero a zero. Ou seja, pelo menos a empresa se recuperou. Existem outros investidores que caiu a cotação e até hoje a empresa está lá empacada. Então é muito pior para esses investidores. Mas enfim, ele relata que ficou muito tempo sofrendo de ataques de taquicardia, com problemas até no coração e de cama até a empresa se recuperar, devido à dor da perda. Então, você que está sofrendo com os seus investimentos, saiba que o grande investidor Luiz Alves Pai de Barros também já passou por isso, também já sofreu com isso e também aprendeu com isso. A diferença é que, diferente de muitas pessoas que abandonam a Bolsa de Valores e desistem dos investimentos, ele seguiu firme, não abandonou, corrigiu os erros e voltou mais forte ainda na Bolsa de Valores. E, segundo ele, depois de vários anos, ele aprendeu com esse erro e soube aproveitar uma oportunidade justamente na mesma empresa que, depois de vários e vários anos, acabou se multiplicando em várias vezes. Ele conseguiu multiplicar o seu capital com um volume muito grande de capital investido. E, segundo ele, foi um dos maiores acertos da carreira dele, assim como o Banco Real, onde ele ganhou muito dinheiro também, ele conseguiu multiplicar em várias vezes o seu patrimônio, investindo na Belgo Mineira, anos depois, em 2002, mais ou menos, onde a crise estava muito forte. E ele conseguiu ganhar muito, mas muito dinheiro com esse investimento, porque, diferente de Magalu, por exemplo, que ele colocou poucos recursos nessa situação, ele colocou muito dinheiro, porque foi a venda do Banco Real que proporcionou dinheiro suficiente para ele alocar em Belgo Mineira e multiplicar seu capital em várias vezes. Ou seja, ele aprendeu com seus erros e viu uma forma positiva de escapar daquilo que já algum dia deu muito prejuízo. Façam o mesmo se vocês estiverem perdendo. Não desistam e sigam em frente e aprendam com seus erros, corrigindo eles nas próximas oportunidades. Fiquem com o corte. Lá, quando você começou lá nos anos 70, 60, não sei como... Quais que eram as ações que você investia? Você lembra qual a primeira que você comprou? Deu certo a operação? Sempre dá certo. Por exemplo, eu me lembro... Outro dia eu me lembrei ainda. Eu peguei todo o meu dinheiro, mas não era nem metade, né? É todo o dinheiro, inclusive o dinheiro do mês. E comprei de uma vez só Belgo Mineira. Isso foi anos 75. No mês eu acabei de comprar. Foi num pregão só. Acabei de comprar. A ação estava tipo... Eu tinha comprado 23, 22, 21. Caiu para 11 e depois foi para 4 reais. E eu passei um mês com uma taquicardia. Meu coração batia numa velocidade. Mas não é... Eu me lembro, eu num teatro... Eu era rato de teatro até... Comecei a ver... Imaginei participar de coisas... Pô, não deu certo. Mas eu sentava aquilo... Tum, 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 tum... Falando, não é possível. E eu com calma, aquilo foi acontecendo, acontecendo... Subiu um pouco, subiu um pouco... Depois eu esqueci. E foi um grande lucro que eu tive com esse papel. As ações daquele tempo são igualzinhas a de hoje. É Petrobras, é Vale doce, é Siderúrgica, é Rio Grandes, que é Gerdau. Pouco mudou. O sistema é idêntico. O que mudou é o jeito de você acessar o mercado. Mudou muito. E você, para saber um balanço, você tinha que ir na bolsa e tinha que dar uma gorjetinha para o cara, porque precisava tirar xerox dos balanços da empresa. O cara fala, não tira mais xerox aqui. Então você vai... Tinha um cara só para tirar o xerox. Você pagava uma taxa de mês para ele e ia lá. O menino não tinha telefone, ela tinha que ir lá no balcão e falar, mentira, será que está o firma, está o firma, está o firma. Então o estudo era difícil, mas mesmo assim todo mundo estudava. Eu acho que o Unibanco, na cidade, tinha quatro andares só cuidando de bolsa.